Pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês devem estar surpresos dessa aula hoje. Oi, Marie, tudo bom? Vocês devem estar surpresos com essa gravação dessa aula hoje, devem estar achando estranho eu estar gravando a aula ao invés de ministrar a aula, mas é porque hoje foi um dia muito especial. Primeiramente porque finalmente eu recebi a primeira dose da minha vacina, deu tudo certo e como eu não sabia se eu ia passar mal ou não, eu deixei o material pronto para vocês. Vai que eu passo mal. Foi totalmente comum, a galera andou passando mal e eu então eu preveni. Se eu passo mal, pelo menos o vídeo está gravado, a aula está gravada. E eu tinha também programado para doar sangue hoje e eu não quis deixar minha atividade de cidadania por causa da vacina, então eu fui doar sangue, tomei a vacina, tá? E vocês estão assistindo esse vídeo agora exatamente por causa disso, por causa desse meu dia diferente, um dia de cidadania para os outros e para mim. Então hoje, excepcionalmente, nossa audinha será gravada. Eu espero que todo mundo assista, eu espero que todo mundo goste dessa nossa aulinha que nós vamos bater um papo hoje. Vamos lá? Vamos lá, então. Deixa eu projetar aqui para a gente começar a brincar. Aê! Vamos lá. O que nós vamos começar a ver hoje? Hoje nós vamos começar a ver o seguinte. Até a aula passada, eu falei um pouco sobre a característica dos tributos, né? E depois nós vimos os impostos em espécie. Professor, por que nós vimos os impostos em espécie e não vimos os tributos em espécie? Simples. Porque imposto é fácil, está na Constituição, está bonitinho, está descrito. Só podem ser criados aqueles impostos que estão na Constituição e a União tem a competência residual. Mas a competência residual é bem específica, então é muito fácil de eu falar para vocês. Agora, taxa, contribuições de melhoria e contribuições sociais, especiais e parafiscais, gente, é coisa demais, é coisa demais. São 57 espécies tributárias que o Brasil tem. Então, é muito mais fácil a gente falar dos impostos e eu dar a característica das outras contribuições e vocês entenderem como que elas funcionam. A partir de agora, nós vamos ver um assunto mais por dentro da legislação em si, que é imunidade, isenção e alíquota zero. Depois nós vamos bater um papo sobre a competência tributária, quem que tem competência para tributar. Depois, o que é um fato gerador, quem é sujeito ativo, quem é sujeito passivo, depois nós vamos ver as obrigações tributárias, como elas nascem. As obrigações tributárias não são só elas, eu tenho obrigações acessórias, nós vamos ver as obrigações acessórias e aí nós vamos bater um papão muito legal sobre como que funciona o sistema arrecadatório. Então, vamos lá. Imunidade, isenção e alíquota zero. Isso é muito comum vocês verem, em qualquer lugar vocês vão ver esse assunto e é bom a gente saber para entender como que ela se processa e entender as suas diferenças, porque essas diferenças vão ser a grande diferença para nós, de uma empresa. Imunidade tributária. O que é imunidade, professor? Vamos lá. Vamos lá. Vamos brincar. Imunidade é exclusão da obrigação de pagar tributos, ou seja, privilégio do não pagamento de uma obrigação compulsória. A obrigação existe, está lá, bonitinha, mas eu tenho um privilégio de não pagar. Uau, professor, que legal. É, é, é. Quem que dá esse privilégio que eu faltou eu colocar aqui? Esse privilégio, quem dá para mim? Não é do nada. É a, vou puxar aqui, Constituição Federal de 88. Ah, é, professor? É, é isso mesmo. Quem dá esse privilégio para mim não pagar um determinado tributo, não é qualquer lugar, é a Constituição. É ela quem fala. Então, toda vez que a Constituição falar que alguém não paga tributo, é uma isenção. Por exemplo, a isenção heterônoma. Artigo, se não me engano, 158, parágrafo 1º, 148, parágrafo 1º da Constituição, acho que é isso. O que é isenção heterônoma? A isenção heterônoma é não se pode cobrar tributos um ente federado de outro ente federado. Por exemplo, nós não pagamos a IPTU, nós não pagamos IPVA. Por quê? Porque não pode cobrar um ente, não pode cobrar do outro. Do mesmo jeito que o governo de Minas não paga imposto de renda sobre suas rendas. É diferente de eu falar que o servidor de Minas não paga imposto de renda. Paga normalmente, todos pagamos. O que é diferente é o Estado de Minas, as rendas do Estado de Minas não são tributadas pela Receita Federal. Do mesmo jeito que os carros da escola não são tributados pelo IPVA. Por quê? Porque a Constituição falou. Então, toda vez que eu tiver uma exclusão do pagamento de um tributo, o tributo não sumiu, o tributo está lá. Eu excluí o pagamento do tributo, esse é imunidade tributária. Eu costumo usar, quando nós estamos no presencial, eu gosto de fazer uma brincadeira sobre esse assunto, com aqueles spinklers. Sabe aqueles spinklers de caiagua? Pois bem, imagina aqueles spinklers. Eu tenho a primeira situação, é a situação seguinte, o spinkler não me alcança. Ela não é imunidade, não é isenção, não é alíquota zero. O spinkler não me alcança. Eu não estou alcançado dentro daquele sistema. Não, não tenho. Eu não faço parte daquele sistema. Então, eu não tenho que me preocupar com o sistema. Por quê? Porque não vai cair água em mim, em hipótese alguma. Pode estar chovendo. Está chovendo. Mas não vai cair água em mim. Por quê? Porque eu não vou passar por ele. A partir do momento em que eu for obrigado a passar por ele, isso é, eu for contribuinte de algum tributo, então, aí sim, tem como eu falar, imunidade isenção, é alíquota zero. Tá bom? Então, quem que é o imune? O imune é aquele que o spinkler está lá, só que ao invés de estar caindo água, ele é desligado. Uma autoridade superior mandou desligar ele. Então, eu vou passar, mas não vai cair água em mim. Por quê? Porque ele foi desligado. A imunidade, ela é dada via Constituição para grupos bem específicos. A Constituição não tem como olhar para todo mundo e ver todos os casos. Então, o que ela faz? Ela regula algumas coisas bem específicas. Por exemplo, a imunidade sobre o papel, que vai virar livros, jornais e revistas. Não importa o que vai virar. Nós vamos bater um papo já, já sobre isso. É imune. Entrou? Está dentro? É imune. Então, vai entrar o papel no Brasil. Está entrando. Ah, esse papel aqui é para fazer papel... Chama-me aqui. Papel sulfite. Chove. Spinkler caindo água. Está entrando o papel aqui para fazer livro. Sabe o que acontece? A primeira coisa... Desliga. Por quê? Porque ele tem imunidade. Então, aquele papel não vai molhar. Aquele papel não vai pagar tributo. Tributo. Tá? Então, lembrando... Lembre uma sala com o Spinkler daquele caindo água. Se eu não passar, se eu não tiver que entrar na sala, se eu não for contribuinte de nenhum tributo, para mim, faz diferença? Se cai água, se não cai água. A partir do momento em que eu tenho que entrar naquela sala, isso é, eu sou contribuinte daquele tributo, aí começa a valer para mim. Se eu sou contribuinte, mas eu estou... A minha condição me dá um passo à frente, me dá um passo acima, eu estou em melhor posição que alguém, pode ser que alguém superior desligou. E aí eu passo sem me molhar, isso é passo sem pagar o tributo. Tá? Lembrando, somente a Constituição pode fazer isso. Isenção também é um privilégio de não pagamento de uma obrigação. Só que na isenção existe uma diferença. O tributo existe, o tributo está lá, vai continuar chovendo. Vai continuar chovendo. Não vai parar de cair a água. Vai continuar. Mas eu não vou me molhar. Sabe por quê? Porque mesmo caindo água, a lei... Então, vamos lá. Lei. A lei. Chega e me dispensa de pagar o tributo. Tudo, acontece tudo. Tudo normal. Mas aí, o que a lei fala? Toma um guarda-chuva, meu filho. Toma, está aqui o guarda-chuva. Toda vez que você for passar por lá e estiver amparado pelo guarda-chuva, você não paga tributo. Quer um exemplo? Hoje está voltando, está melhorando, né? Mas a Goiás, por exemplo, carro com mais de 20 anos não paga IPVA. O que é isso? O IPVA existe? Existe. O cara tem que pagar o licenciamento para ter o documento normal. Tem documento normal. Chega em casa igualzinho nosso. A diferença é ele está isento do IPVA. O IPVA existe, mas ele não vai pagar. Por quê? Porque tem um carro com 20 anos e deram um guarda-chuva. Parabéns, seu carro. Tem 20 anos de idade. Vamos dar um guarda-chuva para o seu carro. Seu carro vai passar no dia 1º de janeiro. Tem que pagar. A obrigação está lá, mas eu te dei um guarda-chuva. Você vai passar e não vai se molhar. Isso é porque você não vai pagar. Entendeu? É desse jeito que funciona a isenção. A isenção, ela se comporta de uma forma diferente. Por quê? Porque a isenção, ela pode ser facilmente retirada. Uma imunidade é complicado. Você tem que mudar a Constituição. Agora, a isenção, o governo muda uma lei e acabou. Então, o governo dá o guarda-chuva e tira o guarda-chuva com uma facilidade muito grande. O que não ocorre com a imunidade. A imunidade precisa mudar a Constituição. E o processo legislativo constitucional é muito mais complicado. É muito complicado mesmo. Então, qual que é a diferença? A imunidade, ela é muito mais complicada. Tá, professor? Então, por que não vira tudo imunidade? Porque é o seguinte, a Constituição não tem como regular todos os fatos. Já a lei local, ela consegue, por exemplo, a nossa prefeita. Ela pode dar isenção, por exemplo, o município, como eu falei na aula passada, ele arrecada ISS, Imposto Sobre Serviço. Ela pode estar achando que o Beraba está muito complicado. O Beraba está difícil. Nossa, gente do céu. A renda está caindo. Está muito complicado. Eu vou fazer alguma coisa para modificar. Sabe o que ela pode fazer para modificar? Por exemplo, não cobrar ISS de serviço de transporte. Chega para a empresa de ônibus, fala, ó, vocês vão reduzir drasticamente o número de carros, ou o número de pessoas dentro dos carros. Eu não quero mais ninguém em pé. Dentro de ônibus, são apenas pessoas sentadas. Aí, a galera vai pensar, falar, tá, filha, mas quem que vai pagar esses ônibus? Ninguém. Eu vou isentar vocês de pagar o ISS durante o período pandêmico. Hora que a gente acabar a pandemia, vocês voltam com capacidade normal e voltam a pagar o ISS. Enquanto estivermos em pandemia, vocês não pagam o ISS. E vamos embora. Então, está vendo? A isenção é feita para regular fatos muito mais próximos da gente, onde governadores e prefeitos, eles têm esse olhar mais... Como que eu vou dizer? Desculpa. Eles têm esse olhar mais próximo mesmo, mais ali com a sociedade, e conseguem fazer essas pequenas modificações na legislação para beneficiar a sociedade. em que, pese algumas isenções, em que, pese algumas dessas modificações causem um efeito absurdo em toda a região, é essa isenção, é esse olhar mais próximo que vai ajudar o gestor a pegar e falar, não, eu vou fazer algo diferente, eu vou beneficiar a minha comunidade. Tá bom? Então, isenção é a dispensa do pagamento de tributo por lei. E, por fim, a alíquota zero. O que é a alíquota zero? A alíquota zero é um benefício fiscal. O imposto está lá, aconteceu, normalzinho, numa boa, imagina uma nota fiscal, lançou a nota fiscal, nota fiscal está lá, tudo normal, tudo, 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 tudo normal. A diferença é, você não vai pagar. Então, a alíquota zero é um benefício fiscal. Pense assim, o governo de Minas zerou a alíquota do arroz. O que significa? O arroz vai continuar tirando nota fiscal, o produtor de arroz vai continuar a pagar o imposto, normalmente. A diferença é, ele vai ter a base de cálculo, no que ele multiplica a alíquota, qualquer coisa multiplicada por zero é igual a zero. Não é? É. Qualquer coisa multiplicada por zero é igual a zero. Então, ele não vai pagar. O imposto está lá, está tudo bonitinho. Mas, naquele momento, o governo do estado achou interessante que ele não pagasse. Achou interessante que ele tivesse um benefício. Para que eu uso a alíquota zero? Diferentemente da isenção, que eu preciso fazer uma lei, que eu preciso fazer algo para ajudar, tem que passar por um processo legislativo, a alíquota zero não. A alíquota zero não. Eu, enquanto gestor, posso colocar a alíquota zero para aquele público, para aquele produto. E com isso, eu fazer o quê? Eu conseguir regular a minha economia. Quero que o povo... Quer diminuir o preço de alimento? A alíquota zero no alimento. Tá? Ah, quero aumentar a quantidade de empresas de... de serviços administrativos em Uberaba, alíquota zero com o ISS de serviços administrativos. Então, é a prefeitura, é o estado, é o governo federal quem organiza um sistema e decidem qual dos dois, ou qual dos dois, desculpa, e decidem qual dos setores que vai ser beneficiado por essa alíquota zero. Então, a alíquota zero é um benefício fiscal, é um benefício que a lei dá para alguns públicos para crescimento, para desenvolvimento daquele público naquele momento. Tá joia? Então, esse é o primeiro tópico para a gente entender. Agora você já sabe o que é uma imunidade, o que é uma isenção. Em nenhuma delas é desobrigado a deixar de ter as obrigações acessórias. Mesmo coberto por imunidade, eu preciso da nota fiscal. Mesmo coberto por isenção, eu preciso da nota fiscal. Em minha alíquota zero aí tem mesmo, que aí eu tenho que discriminar a alíquota zero. Tá bom? Obrigações acessórias continuam normalmente. O que vai mudar é ou eu não molho, ou eu ganhei um guarda-chuva ou minha alíquota é zerada ou eu não tenho alíquota nenhuma. Tá joia? Já já a gente volta para o segundo passo, o segundo momento da nossa segunda aula. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau.